Fala gurizada, tô aqui de novo mostrando, já que isso aqui tá demorando um século pra passar dessa tal de loading aqui, resolvi gravar isso, sem nenhum motivo aparente, já que já tá demorando mais que o normal. Curtam a tela de loading do jogo, só isso. Não sei quanto tempo mais vai ficar assim, mas já faço pelo menos um minuto. Haja paciência, agora resolveu dar umas travadas, que lindo, agora veio. É isso aí então, consegui entrar. Até mais! Auto log alerta. Tchau!